Aquele speak, tropa, vão nem entrar no assunto. Eu mesmo pecar. Hoje brotei aqui no portal Godzilla, certo? Pra jogar aquele game neurótico. Então pega a visão que o couro vai comer, hein? Eu só jogo CS ranqueado, tropa. Porque aí é onde o couro come de verdade, tá ligado? Já completa com a tua arma, já brota trocando tiro e é isso. Eu sempre gostei de jogo online. Também gosto bastante de futebol, tá ligado? Jogo a jogar futebol no videogame. Jogo FIFA de Playstation 4. No aula, no FIFA eu sou brabo. Mas em especial Free Fire, eu comecei na quarentena. Tava já sem nada pra fazer, agoniado. Já tinha escrito música em todos os beats, feito tudo em tudo. E aí eu comecei a jogar Free Fire na quarentena. Eu fico a madrugada toda jogando. Aí eu vejo os moleque brabo aí. Vejo o Nobru, Serol, Papa Kill também que tira onda. Aí eu tô vendo esses moleques jogarem, que os moleques são sinistrão. Minha parada ainda é sair botando a cara e atirando. Mas se alguém tiver uma dica aí, tiver assistindo aí, deixa aí pra mim aí uma dica aí. Que que eu tenho que fazer pra virar pro, hein? Ser sinistrão mata geral. É. Ai, c**** de novo, mané. Os caras tá demais, mano. Tão apelando. Pelo menos eu tava caindo fase ruim, mané. Que isso? Ficou laxado. Agora o couro vai pimenta. Vai ver, vou de 12. Doze nova. Tá já no pagode, já atirando. Vou fazendo meu freestyle, jogando Free Fire. Bagulho é muito sério, mano. Presta atenção nesse detalhe. Tô aqui, agora de deserto. Vou dar um tiro nesse maluco, p**** de cabra da peste. Olha só. Se liga aqui, arrima em placa. Ele acabou de morrer, p****. Ele tá acertou o tapa. Agora ele pegou o loot que tava no chão no Free Fire e eu sou brabo, p**** de exposição. Vitória. Tá tudo na memória. Tô gravando esse vídeo pra vocês contarem a minha história. Matei aqui agora, p****. Joguei muito nessa, hein. Me manda, eu acho que eu jogo mais. Aí dois a dois, hein. Vamos virar. Já vai tomar teu capa pra ficar tranquilo. C****, ele, ô. Oi, ele, ô. Ih, c****, botou gelo. Toma ali teu capa pra ficar tranquilo, ó. Toma ali teu capa pra ficar tranquilo. Trocação, não joga o gel, não, mané. Eu nem compro gel. Meu bagulho é trocação, nem compro gel. Só compra colete quem tem medo de morrer. Eu não vou de colete, não vou de gelo, não vou de nada. Agora é o desempate, tá? Três a três. Rodada final. Rodada sete. Ai, vou morrer. Morri. Alguém me ressuscita. Alguém me ressuscita, mané. Boa, moleque. Aí, jogou o gelo pra me salvar, viu? Falei mal do gelo, sarnou. Ganhamos, p****. Tirou onda. Aí, foi, ó. Vitória. Já vou mandar até um salve aqui pra geral, que tava no jogo aqui, ó. Darlan, belga. BLS, cante. E Gabriel, LOL. Fluiu, time. Ganhamos. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tô aprendendo, mas tô ficando sagar, viu? Que minha nota é a manha, né? Brota no pagode. É dois capa naquele pix. Ligou? Compartilha aí com o geral. Curte aí a parada. E é isso. Salve o Portal Kondzilla, que é o mesmo PK. É o Rap, é o Funk. Tamo junto. Não. Não para não, não para não. Não para não. Não para não, não para não... 00. Eu...